Deus é santo, Deus é bom, Deus é vida, verdade e luz Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno de louvor, Ele é digno de louvor eternamente Ele é digno de louvor, Ele é digno de louvor, Ele é digno de louvor, Ele é digno de louvor E Ele é digno, Ele é digno Ele é digno de louvor, dai louvor Ele é digno de louvor eternamente Ele vive no louvor de seu povo com amor Dai louvor, toda terra, dai louvor Ó nações, Ele é digno de louvor, dai louvor Ele é digno de louvor, dai louvor Ele é digno de louvor eternamente Ele vive no louvor de seu povo com amor Dai louvor, toda terra, dai louvor Ó nações, Ele é digno de louvor Dai louvor, dai louvor Ele é digno de louvor Dai louvor Glória a Ti, Jesus Que benção Eu acredito que pra vocês que estão acompanhando em casa o programa Passou assim rápido, assim como pra gente A gente tá indo pro final, já tá encerrando Mas antes eu quero deixar mais uma vez o recado a vocês Que queiram ouvir alguma música aqui no Preciosas Memórias Que fez parte da sua vida, em algum momento aí no seu passado Entre em contato com a gente, envia a música Se você tiver os dados também de cantor ou grupo O qual cantava essa música, facilita pra gente E quem sabe no próximo programa a gente já traz a vocês Bom, queria agradecer a todos que participaram desse programa Eliseu, aqui no Contrabaixo Abençoado Muito obrigado, Eliseu, pela participação A Dinah Matos, que tá no Acordeon Também preenchendo com a harmonia desse instrumento maravilhoso, né? A Mão Valdeiresce tá aqui no piano juntamente comigo, né? Aqui ao lado E ela é uma das líderes do coral Da Assembleia de Deus em Belém do Pará Obrigado a todos que fizeram parte aqui Espero que Deus possa continuar abençoando este coral Por ainda os anos que forem necessários Pra que a palavra dele seja ministrada, pregada aqui na Terra Através do louvor de vocês Amém? Bom, nós vamos encerrar com uma bênção, né? Uma música também abençoada Que exatamente conclui alguns hinos, né? Em algumas igrejas E entrega a bênção sobre a vida daqueles que estão ali compartilhando esse louvor Que possa ser entregue também sobre a vida de vocês que estão acompanhando em casa As bênçãos do Senhor Jesus Amém? Amém Que Deus te abençoe Que Deus sobre ti levante o rosto E te guarde E te guarde Que Deus te guarde Guarde até o fim Amém 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 Amém.